Olá, vamos falar de meio ambiente e qualidade de vida. São estudos feitos por Marcelo Gomes. Cidade que investe em jardins verticais. Morar em uma cidade, num centro urbano, boa qualidade de vida, cercado de áreas verdes, respirando um ar com boa qualidade, isso parece um sonho, não é? Distante, não é mesmo? Mas, será que esse sonho é possível? É possível sim, e existem bons exemplos pelo mundo afora. Uma cidade do México colocou em prática uma solução bastante ousada para inserir mais verde nos espaços de um centro urbano. São imensos jardins verticais, em colunas e paredões da cidade. A ideia já testada e aprovada, os jardins verticais urbanos, além de levarem mais verdes nas regiões cinzas da cidade, ainda ajudam a melhorar a qualidade do ar ambiente, por filtrar os gases, captar poeiras e impurezas. O projeto conta com um sistema de irrigação automatizado, que capta a água da chuva, armazena e leva as plantas. Além disso, os jardins são preparados para permitir a realização de inspeções contínuas de manutenção. Um projeto verde é grandioso e de tamanha importância que deve ser executado pelo poder público municipal e que pode ter o apoio financeiro de iniciativas privadas, até porque uma cidade exemplos de qualidade de vida atrai o turista e movimenta a economia. Muito bem, só que ações como essas são raras. O fato é que falta ousadia e querer em muitos gestores. Em várias cidades, as perdas de áreas verdes são praticamente irreversíveis. E encontrar soluções para inserir mais vegetação nas regiões é um grande desafio. É necessário. Em muitas cidades, nem mesmo praças e jardins recebem o tratamento adequado. É necessário entender que proporcionar um colorido natural e atrativo torna as cidades evoluídas e saudáveis. Isso é bem interessante, né? Compartilhe com seus amigos, para que o verde seja cada vez mais presente na cidade onde vivemos. Estudos, Marcelo Gomes. Apoio e divulgação, Guia Comercial de Barra Mansa.